Com Lúcio, número 1, Ayrton, 2, Freitas, 3, Normando, 4 e Esquertinha, meia dúzia. No meu campo, Valpilar, número 5, Raminho, 7, Gilmário, 8, Betinho, número 10. No ataque, Jerônimo, 9 e Batista, número 11, o técnico, Ademir Miller. O Flamengo, que tem em todo o Brasil 20 milhões de torcedores, tenta repetir o sucesso da Copa do Brasil de 90, quando foi campeão na final contra o Goiás. Em 97, voltou à final, mas perdeu para o Grêmio. A grande novidade está no banco, a estreia do técnico Carlinhos, campeão com o Flamengo da Copa União em 87 e do Campeonato Brasileiro em 92. A última vez que o Flamengo veio à Paraíba foi em 95, vencendo o Souza por 1 a 0, também pela Copa do Brasil, gol do Romário, que está confirmadíssimo. Grande festa da torcida, entrando em campo, 3 quartos, seguramente, torcedores rubro-negros, hoje aqui no estádio Almeidão, com 41 mil pessoas. O Flamengo com o goleiro Clemer, número 1, Pimentel, 2, Fabão, 3, Ronaldo, 4 e Atirson, número 6. Narciso, 8, Jorginho, 5, Beto, 7 e Cleisson, número 10. No ataque, Leandro, 9 e Romário, número 11. O técnico é Carlinhos. Apita o jogo, o Carioca, radicado no Distrito Federal, árbitro da FIFA, Luciano Augusto de Almeida. Auxiliares, Márcio Torres, do Ceará e Carlos Francisco Feitosa, também do Ceará, Luciano. Vai autorizar, Luciano Almeida. Saída para o Botafogo, começa o grande jogo para você. Movimentação ali com o Raminho. Freitas. Valpilar. Lançamento para o campo de ataque, a bola passou pela defesa do Flamengo, mas estava atento ali o Clemer. Sai jogando com as mãos, lateralmente para Pimentel. O Favão está à sua disposição no campo de ataque. Leandro. Romário é marcado de perto ali atrás, pelo zagueirão Freitas. Betinho é o grande ídolo. O que ele faz com a bola aqui, o pessoal vai à loucura. O remesse lateral para o tiro do Flamengo. Zero para o Botafogo, zero para o Flamengo. Tocou na bola pela primeira vez o Romário. Passando por dois. Se mantém no campo de ataque o time do Flamengo, Beto. Naquilo que tocou na bola o Beto pela primeira vez. A sobra exatamente com o Freitas. Você vê que na dividida o jogador Narciso botou para fora, arremesso para o Botafogo da Paraíba. Após esse jogo você tem o Campeonato Espanhol, La Coruña e Real Sociedad. O Graça, bola de presente para o time aí do Flamengo. Pimentel, Beto. Chamou a descida do Atilson. A intenção era o Leandro. Betinho. Esquerdinha. Boa bola no comando, hein? Naquilo que passou o Batista foi derrubado. Ele passou entre as pernas. O jogador do Flamengo poderia até ter saído um cartão amarelo. Poderia. E olha que o Batista ia embora. A indicação de quatro ali na barreira para o time do Flamengo. A Irton. Ajeitou ali para a cobrança para o time do Botafogo. Tocou na barreira. Clemmer, sensacional, porque iria tomar o gol. Oh, Petri. E tem mais um agravante, Luciano. O Clemmer, nesse primeiro tempo, está jogando contra o vento. Ou seja, além do desvio na barreira, o goleiro do Flamengo teve essa dificuldade ainda maior. Na marca dos três minutos e nove segundos, o placar é de zero a zero. Mas já começou o time da casa botando uma bola quase lá dentro, hein? Pimentel. 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 Se desentendendo ali com o jogador Beto. A movimentação vai ser aí para o time do Flamengo. Narciso ameaçou chegar no bolo. Não chegou, não. A Tirson é quem vai cobrar. O Jorginho foi lá para a barreira. O Beto está atrás. Parece que está fazendo sombra ali o Atirson. Beto bateu. Gol do Flamengo. Gol contra de Normando. Normando. Há exemplo do que aconteceu na cobrança de falta do Botafogo. A bola bateu na barreira, desviou. Agora não. Ela passou pela barreira. O Normando botou a perna e jogou lá dentro. É do Flamengo. Um a zero, reveja. Riva. E veio o detalhe, olha. Botou o pé mole, Luciano. Olha aí. Matou o goleiro. Aqui o Cleme foi feliz. Ainda deu tempo para voltar e defender. Mas aí não. Olha lá. Põe o pé totalmente mola. Matou o Lúcio. Sem condicionamento. Está aí. Um a zero. O Flamengo já começa bem o jogo. Apesar que o Botafogo agredindo. Me agrada a postura do Botafogo. Marca, mas procura ir à frente. Este foi o décimo gol do Beto com a camisa do Flamengo no seu trigésimo oitavo jogo. Ele que nasceu em Cuiabá. Quer dizer então que o representante vai colocar na súmula, Beto. O gol foi para o Beto. Desvio foi do Normandio. Demais, hein? Um a zero o Flamengo. Passamento foi feito. Aqui pelo lado direito. Essa é bem Pimentel. Vai para cima. Vai para cima Pimentel. Preferiu marcar o empurrão do jogador do Flamengo. É uma transmissão ao vivo para você direto aqui de João Pessoa, capital da Paraíba. Copa do Brasil. Um para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Jorzinho bateu. Está muito tranquilo o Luciano Almeida, hein? Normandio. Que azar, hein, Normandio? Esquerdinha. Falta de sorte. A palavra não é boa. Falta de sorte. Gilmário. Daquele lado. Raminho. E é bom lembrar que se o Flamengo fizer mais um gol, não tem nem um segundo jogo, hein? Muito cedo. Estamos ainda com 6 minutos e 47 segundos nesse primeiro tempo. Esquerdinha. Puxou, mas o Botafogo quer jogo. Quem jogou para trás foi o Narciso. O Beto dominou para a equipe do Flamengo. Olha o Jorzinho. Botafogo é um time atrevido, hein? Batista. Não passa pela marcação do Ronaldo. Recuperação do time da casa. Botafogo está aí. Firme, forte. Se aproximando da grande área. Raminho botou na grande área. Fabão. De novo o Botafogo. A pressão começa a incomodar o goleiro Clêmia. O cruzamento desvia o escanteio pelo lado direito que favorece o time do Mengo. Copa do Brasil ao vivo para você aqui no show do esporte da Rede Bandeirantes. 1 a 0 Flamengo. Vai para a grande área o centralzão Freitas. Veio o Normando para tentar descontar. Cruzamento seria para ele, não. E vai ter que voltar correndo, hein? E mais agora, hein? E mais agora que está no mano a mano aqui. Leandro e Romário. Romário no mano a mano é crime, né? Aqui não deram a bola para o baixinho. E ele estava marcado para o Betinho. Tem um metro e meio. Também ele também tem um metro e meio. Então tudo bem. Mas o Cleilson, se ele levanta a cabeça e vê a movimentação do Romário, ele faz o lançamento cumprido e deixa o Romário numa grande situação. É maneira do jogador correr com a bola. Virou Gil Mário. Evita sai do lateral da equipe do Botafogo, que é o Ayrton. 1 a 0 Flamengo. A bola sai, tiro de meta para a equipe do Flamengo. Uma saudação especial para você, Bandeirantes Rio. E hoje, Nossa Senhora. Clémio. Acabou a falta do Leandro, não. Sobre o Leandro, só pode ser. Foi seguro, visivelmente, pela camisa. O jogador Val Pilar pegou. E Val Pilar é Val e depois Pilar. Não é junto, não. É, o nome dele é Vivaldo. Por isso Val. E Pilar é aquele interior da Paraíba, uma cidade onde ele nasceu. O time do Botafogo procura botar a bola no chão. Gramado aqui de cima parece que é bom. O estádio é bonito. Quer dizer, o time está acostumado com essas coisas. Com emoção. Olha aí, vai levando, vai levando, vai tocando. Lançamento do Jerônimo. Ayrton. Na passagem recompõe-se a equipe do Flamengo com o Clayson. Agora vai complicar. Fugiu Romário. O Leandro foi pego por trás. Uma falta dura, dura, dura. Cartão para ele. É, cartão amarelo para o número 7, Raminho. Por essa entrada no número 9, Leandro. E olha o Bande mostrou ali na repetição que a falta foi dura. Foi dura. O cartão merecido. Agora você viu a mania de correr com a bola. Olha lá. Olha o Romário já partindo ali, ó. Olha a demora que ele deu. É o toque da bola lá, Romário. Então faz essa bola andar mais rápido. Agora me agrada a postura do time Botafogo. Não chegou muito. Chegou só numa bola paralisante. Mas procura. Os dois laterais saem para jogar. Há inversão da jogada. O número 10, realmente, do time do Botafogo, o Betinho. Bom jogador, muito habilidoso. O número 8, o Gilmário, que é o seu capitão, sempre se apresenta bem. Tem uma aproximação boa. Enfim, o Botafogo marca bem. Betinho. Esses dois aí, o Betinho e o Raminho, são jogadores baixos, mas com muita habilidade, muita velocidade. Aqui do lado esquerdo, completamente livre. Vai aparecer, esquerdinha. Olha a esquerdinha, olha a esquerdinha. Leandro se mete ali entre os dois jogadores. Toma bem, com tranquilidade, Normando. Recuperação do time do Flamengo. Ele, Romário, mas entregou mal. Betinho vai dar uma fita no Romário. Tá bom, Betinho, tá bom. Olha o Romário, olha o baixinho. Rolou bem, Leandro. Enquanto um pensa de 1 a 10, em 0,008, leva 2 minutos. Que pretensão do jogador, Betinho. Chamou o Romário para dar uma finta no Romário, para se consagrar. Não só perdeu a bola, como tomou a finta do Romário. A Thielson. 1 a 0, Flamengo. Batista tá colocado ali. Você vê que o Flamengo vai pressionando, vai subindo a sua zaga. Já tá quase todo ele dentro do campo de ataque. Esquerdinha. Bom, Lester Esquerdinha. Não saiu a bola, o Banderinha deu que saiu. Eu tive a impressão que ela não teria saído. Em todo caso... Nova falta. Logo após o campeonato espanhol para você aqui dentro do show do esporte. La Coruña e Real Sociedad. Na próxima quinta-feira estaremos em Caxias. Alô, Caxias. Aquele abraço. Caxias e Cruzeiro. No extremo sul do país. No mano a mano. No mano a mano. Batista é rápido, hein? Ah, só assim. E olha... É a segunda vez, Rivelino. O cartão amarelo não saiu na primeira, mas agora não tem jeito. Para o Ronaldo, número 4 do Flamengo. Certo, Petra. E a marcação totalmente equivocada aqui atrás, hein? Deixaram mano a mano. E você vê que os dois homens de trás do Flamengo, tanto o Fabão e como o Ronaldo, são jogadores pesados. Esses dois jogadores na frente, Jerônio e Batista, são jogadores rápidos. Não pode deixar mano a mano de maneira alguma. Aí acontece o que aconteceu. Já está pendurado o Ronaldo aí. O esquerdinho aproveita, sai aqui da lateral, vai tentar cobrar para o Botafogo. Foi numa bola parada que quase o Botafogo fez o gol de abertura. Cruzamento livre. De quem? De quem? De quem? Ele! Ele fez contra e foi lá e empatou o Normando. Que felicidade para o Normando. Botou a cabeça no canto esquerdo, a bola entrou. Tudo igual, tudo igual. O grande artilheiro Normando fez de um lado, fez do outro, Rivelino. Certo, e o erro de marcação, olha como ele subiu o Normando. Normando tem dois metros de altura, ninguém encostou nele, meu Deus. Agora o esquerdinho é perfeito, que passe maravilhoso. Agora deixar o homem que veio lá de trás, sozinho, da maneira que o deixou, só podia acontecer, aconteceu. O Botafogo me agrada, Luciano. Marca e agride. Agora, certo, o Normando já tem moral, já está com moral, Luciano. E você vê, sai para o jogo, realmente joga um futebol moderno, dá liberdade para os dois alas. Tem o meio de campo número 8, o garoto Gilmário e o número 10, Betinho. Jogadores habilidosos que sabem o que fazem com a bola, que aqui me agrada muito. O Normando tem 27 anos. Pois não, Luciano. É, o Normando, a festa que ele fez não foi mole, não, né? É 27 anos, ele é baiano, foi revelado pela equipe do Bahia, está há dois anos aqui na equipe do Botafogo e também jogou uma temporada no 15 de Jaú, no interior de São Paulo, com o técnico José Pó. Tudo igual aqui, em João Pessoa, o Flamengo partiu lá para o campo de ataque, a bola não foi falta, diz o hábito do Luciano Almeida. Ayrton. Logo após o Campeonato Espanhol para você, aqui no Show do Esporte, hoje o jogo está com um jeitão de show, né? Casa cheia, grandes lances, história, Normando fez de um lado contra, foi lá, empatou. Romário está esperando na frente, olha só o lançamento, vou baixinho, Normando. Vai virar estátua assim, hein? E um dos problemas do Flamengo, o setor de meio de campo em termos de cliação. Existe a marcação, o Cleiton marca, o Beto ainda tem uma aproximação, o Jorginho e o Narciso muito perdidos. Você vê, você não fala o nome do Narciso, está perdido em campo, Luciano. Então, para a bola chegar com competência à frente, está tendo muita dificuldade. Por incrível que pareça, você analisar os dois novos de meio de campo, o Betinho e o Gilmário, tem muito mais habilidade do que os jogadores do Flamengo. 16 minutos e 45 segundos desse primeiro tempo, Leandro não acertou um passe até agora, Leandro. Esquerdinha. Gilmário. Esquerdinha. Foi boa a antecipação do jogador do Flamengo, o Jorginho. Betinho. Está esbombando demais o time do Botafogo, isso daí vai custar um preço caríssimo, hein? Estou com você, Luciano. É, tem que jogar futebol, jogar sério. Isso aí não é brincadeira. Gilmário aperta a marcação, time do Flamengo. Toma bem ali, Pimentel. Uma bola enfiada ali no comando, o Cleisson estava lá, Romário também. Agora vai se complicar, hein? Agora vai se complicar que o passe saiu errado. Se entusiasmou, Ayrton, porque, olha, esse Batista no mano a mano. O Ronaldo ou o Fabão é confusão na área do Flamengo. E é bom lembrar que o Ronaldo já tem um cartão amarelo, hein? Pimentel. Um para o Flamengo, um para o Botafogo da Paraíba. Romário, que passe para o Cleisson. Leandro bateu de fora. Bande, mais vida no ar. Peça Skol, a cerveja que desce redondo. Chegou de novo no mano a mano, olha só o Botafogo. É, achou melhor não complicar o jogador Ronaldo. Ao vivo para você, aqui, direto de João Pessoa. O Batista acaba comentando falta. Já cobrada a falta para o time do Flamengo, joga dentro da grande área. Ronaldo. A próxima quinta-feira tem mais Copa do Brasil para você, direto de Caxias. Menos para Caxias. Caxias e Cruzeiro. Competição que vai empolgando todo o Brasil. E vem aí o Campeonato Carioca Band Trafic mostrando para você o novo Campeonato Carioca. Pode virar do lado de cá para o Pimentel. Romário. E você vê a marca do time do Botafogo, é boa, não dá espaço. Você vê que o Romário já começa a dar um desespero no Romário. Ele está vindo aqui buscar essa bola porque a bola não está chegando. E a opção que o Flamengo pode ter, não tem uma competência muito boa no setor americano, jogar com os laterais, Pimentel, principalmente com o Arteus. Mais uma vez, ficaram dois contra dois. Bertinho. Ailton. Aquilo que passou a bola à frente, ficou no chão. Não houve absolutamente nada, após ser de graça para o time do Flamengo. Amanhã, no H de verão, você vai ver, exalta a Samba. Ver e ouvir. Jerônimo botou a ordem ali na casa do Botafogo. Valpilar. Botafogo não dá um chutão, hein? Esquerdinha. Normando. Lançamento do Normando é perigoso. Esquerdinha. A grandeira, a bola com muita força, fácil para o Klemmer. E a movimentação aí embaixo, Petrin? Até dois minutos atrás, havia uma diferença muito grande na atuação dos dois técnicos. Enquanto o Ademir Miller ficava à beira do campo, praticamente... Olha o Flamengo. Praticamente jogando com o time. Se dependesse dele, ele entraria em campo. Do outro lado, o Carlinhos está apenas de braços cruzados, tranquilo, sem falar uma palavra. E olha aí, mais uma vez, do mano a mano, quase, quase, estão se arriscando os zagueiros do Flamengo. Tanto o Fabão quanto o Ronaldo. Ou você tem um lateral que fecha, para sobrar um zagueiro, dependendo da jogada, de onde o Flamengo está saindo, se sai para o lado direito, o artista... Ou você segura o volante. Um homem de meio de campo para ajudar aqui, porque mano a mano do jeito que está, e principalmente se essa bola cair no Batista. O Batista é muito mais rápido que o Geno. o Gerônimo. Se cair no Batista, as coisas complicam. Está muito mal aqui essas zagueiros. Muito mal posicionada aqui atrás. Atilson. Acaba acertando ali o Ailton. Falta já marcada, já cobrada. Um a um é o placar aqui em João Pessoa. Leandro. Conseguiu encontrar do lado de cá, Pimentel. Cala, cala, cala. Leandro. E se ouve, mas chegou tarde. Está batendo lá, Lúcio. Bola colocada pela linha de lado, arremesso lateral. Esqui não houve nada. Zagueirão, Fabão, reclama ali, mas a posse de bola é para o time do Botafogo aqui da Paraíba. Esquerdinha. Está impedido. Tem dois impedidos. Tem que segurar, Betinho. Fábão. A bola cai nos pés ali do Gilmário. Perceba a abertura do lado direito. Ailton chegou, cruzou, perigo. Só o tiro de meta para a equipe do Flamengo. Band, mais vida no ar. DDD via Embratel. Se ligue. Ligue. E você vê o detalhe, Zé André. Marcando o time do Flamengo. Não querendo dar espaço para o time do Flamengo jogar. Eles já sabem. Está um problema no setor do meio de campo. Aí começa a ligação direta. Fabão tentando lançar. Ronaldo tentando lançar. Isso não é bom. E se a bola não chega à frente em boas condições. Que tabela. Raminho. Esquerdinha. Faltou um pouquinho mais de habilidade para o cruzamento. A bola bateu na mão do Pimentel. Bola parada. Mais um perigo para o Klemmer. Vai lá para a grande área dupla de zagueiros. Freitas e Armando. Aliás, Dom Armando. Dom Armando fez o gol de cabeça. O Petrinho já avisou que o Vento está contra o Klemmer. O sol está contra o Klemmer. E o ataque do Botafogo está contra o Klemmer. Quer dizer, está todo mundo contra ele. Está autorizado. Olhou bastante. Bateu mal. É o Ailton que sai do lado e veio para cá. Para bater com o pé direito. Klemmer. 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 Matilson. Boa bola enfiada para o Beto. O Beto agora se mexeu bem sem ela. Quando recebeu, ficou numa ótima. Matilson cruzou. Olha o gol. Gol do Romário. E é uma reclamação. Todo mundo partiu para cima do árbitro do Senna Almeida que ele teria ajeitado com a mão. Aí a conclusão não deu para ver nada. Foi na hora do cruzamento que ele amorteceu. Vamos ver. Ela bateu sim. Para mim acho que bateu. Você vê aí. É a jogada certa, né? Quem está pedindo aqui o Atilson. Foi esquisito essa matada do Romário, hein? Para mim os jogadores do Botafogo têm razão. Mas é a jogada que o Flamengo pode explorar. Somente aquele setor. O Atilson tem muita qualidade. Agora, para mim, bateu na mão. Todos os jogadores do Botafogo foram em direção ao Luciano de Almeida. Ele recebeu as reclamações de maneira tranquila. Não advertiu nenhum jogador paraibano. E como a reclamação não deu certo, alguns acabaram intercedendo junto ao Bandeirinha. Para saber se ele tinha visto alguma coisa. Gol confirmado. Gol de número 579 na carreira do Romário. O número 162 com a camisa do Flamengo. Passa à frente o time do Flamengo. 2 a 1, Romário. O Bandeirinha daqui não poderia dar porque ele estava com a visão toda encoberta. Agora aí, quer ver? Depois a bola caiu. Foi no braço direito com a barriga. Leandro, Romário, Romário, Leandro. Lúcio. Enquanto for um homem só para apitar, não vai dar certo. Não há condição de super-homem. O futebol hoje é diferente. O futebol hoje é jogado em alta velocidade. Tem que ser dois e mais dois auxiliares que são colocados. Um daquele lado, outro desse. Meu Deus do céu. Se o campo do futebol americano, que não tem esta agilidade, quer dizer, não tem essa... Lá é um quarebeco lançando para os homens da frente só. Tem um monte de juízes. Não pode ser um só. Não pode. Botafogo vem com ela. Botafogo vem com ela. Por exemplo, o Luciano Almeida estava onde? Estava no círculo central quando começou o contra-ataque. Se tem um hábito desse lado aqui, ele está acompanhando. É óbvio. Dividiu o campo em dois partos só. Mas sabe quando? Romário. Romário. Grande lance. Grande lance. Daí para o Leandro. Vai bater para o gol. Já não bate mais. Cruzou para o Romário. Entre dois. A tiro. São perde a oportunidade. A bola fica lá com o Lúcio. Dois para o Flamengo. Um para o Botafogo. E você vê que faz um gol, hein? E o Flamengo começa a mandar no jogo. Até então, o Botafogo bem na partida. Marcando bem. Dificultando demais para o Flamengo. Bastou o gol. O Flamengo cresceu. Mas o Botafogo está aí. Agora tem que jogar o futebol. Ter tranquilidade. Voltar a tocar a bola. E o Flamengo tem que aproveitar, Luciano. Tem que explorar. Somente com a Dils, que é uma boa opção. Aqui com o Pimentel. O Pimentel me agrada muito no apoio. Romário colocou aqui de três dentes. A bola cheia de veneno. Curva que não acaba mais. Olha o que deu. Do lado dela tem dois jogadores livres. Inclusive o Romário descendo pela meia. Lá vai o Romário. Dois a um para o Flamengo aqui em João Pessoa. Olha a tabela. Olha a tabela. Olha a tabela. Olha o Leandro. Agora prendeu bem. Valeu. Bateu na trave. Grande lance do Leandro. Que barbaridade a pancada na trave. Já tinha ido o Lúcio. E Luciano, a primeira jogada bem feita do Leandro. Até então, muito dispersiva. Errando muito parte. Uma jogada excelente do Leandro. Um grande jogo. Um grande jogo até agora. 29 minutos, 46 segundos. Dois para o Flamengo. Um para o Botafogo. Chega aí. Faz a parte de cabeça. Aí só tem jogador do Flamengo. Levantou o Fabão. Cortou de cabeça o Normando. Falta em cima do Beto. Trada dura. Ele adiantou perder o quique da bola. Amanhã no H exalta a samba. Oito e meia da noite. Leandro. Romário. Facilidade com que ele toca a bola. Displicência no bom sentido. Não que ele é displicente. Ele toca a bola como se estivesse andando. É normal, né? E pensa muito rápido também, né? Essa é a grande vantagem dele. A bola quando vem. Quando chega nele. Já sabe o que vai fazer. Toma Gilmário. Porque Romário ia com ela. Dominada. Gilmário. Vai chegar. Vai chegar. Levando. Muita esperança para o Botafogo. Saiu o cruzamento. Clember. De novo. Olha a tabela. Ainda o Ayrton. Pressão ali do Botafogo. Vai passar Gilmário. E a bola vai para fora com o escanteio marcado pelo árbitro. Vamos ver o escanteio para o time do Botafogo. Dois a um para o Flamengo. O jogo que cresce a cada instante, a cada minuto. Um jogão. Olha. Eu não sei se eu que estou muito entusiasmado. Não. Me agrade do meu jogo. Eu, o Botafogo, não se intimidando, não. Marcando e indo à frente com qualidade. Toque de bola veloz. Usando as latrais do campo. Bom jogo. Bom espetáculo. Olha a cobrança para a equipe do Botafogo. Fechadinho. Perigosa. Olha só onde essa bola foi parada. Leandro. Se reequilibrou. Olha o Romário pedindo do outro lado. A bola até chegar ao rebate. O Romário leva muito tempo, mas deu certo ainda. Clayson. Reclamou baixinho. Mas é impressionante a movimentação dele. É só o jogador do Flamengo que você perceber. Ele ameaça. Ele sempre está no espaço vazio para receber a bola. Agora, infelizmente, tem a competência de fazer o passe mais longo. O jogador não tem essa característica e a bola não chega ainda. 32 minutos e 30. Mais emoção. Mais emoção. Está chegando lá. Esquerdinha. Botou para fora. Pimentel. Escanteio para o time do Botafogo. Band. Mais vida no ar. E o Clemer avisando todo mundo. Vamos marcar que tem gente chegando. Tem gente que não acaba mais. Está chegando. Vieram os dois zagueiros. Mais uma vez o Freitas e o Normando. Clemer, cuidado. Quase, quase. A bola foi fazendo a curva e entrando o Petri. É a segunda tentativa do lateral direito. Ayrton. Ele aproveita até esse fator vento para fazer o gol olímpico. E por pouco o Clemer não toma esse gol. No rebote ainda, o Botafogo da Paraíba teve a chance. Vamos aproveitar e ouvir o técnico Carlinhos. Para que nesse pouco mais de 33 minutos ele faça a avaliação do Flamengo nesse primeiro tempo, Carlinhos. O jogo está... O Flamengo começou meio lento, meio devagar. Mas eu acho que já tomou o custo da partida. Você concorda com o Rivelleno que a bola... O Flamengo está exagerando nessa ligação direta da defesa para o ataque. O campo tem que participar um pouco mais? Vamos agora. Só que eles estavam errando a bola. Atilson. A sobra para o Romário. Vai botar... Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Torcedor. É a loucura torcedor do Flamengo. De novo o Romário com liberdade e vai criar... Só que entregou mal. Tendo presente lá para o zagueiro Freitas. Aí, irmão. É o show do esporte para você. Direto aqui de João Pessoa. Um para o Botafogo, dois para o Flamengo. Tem condição, tem condição. Chegou na linha de fundo. Cruzou, mas cruzou mal. É que chegou no desespero. Esquerdinha sem perna de apoio. Aí fica duro, né? Aí complica. Lançamento para o Romário. Deu certo. Mas então passa pelo Freitas. Freitas não se apavorou. Teve tranquilidade. Mais uma bola fora. Portanto, arremesso para a defesa do Flamengo. Tem aí o campeonato do Carioca. Banditra Vick para você. Leandro. Os agradecimentos aqui à TV O Norte, TV Bandeirantes e João Pessoa. A toda a equipe comandada pelo Marcondes Brito. Uma cabine maravilhosa no estádio. Bom, o estádio é ótimo, né? O estádio é agradabilíssimo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai cruzar, bateu. Botou o Freitas. Raninho. Batista. Ia para a velocidade. Batista. Derrubado pelo zagueirão Ronaldo. Tirando a separação feita ali pelos policiais. Não tem lugar nenhum na arquibancada. Se a capacidade de estádio é 41. Quer dizer, 41 mil pessoas. Tirando aí os vazios em função do policiamento. 40 mil e alguma coisinha. Botafogo tenta o empate. Está aí o cruzamento. Dois da grandeira aberto. Botou de cabeça para fora. Gilmar, Hário, fez falta. Puxou o jogador do Flamengo. Bande, mais vida no ar. 37 minutos, 40 segundos. 2 a 1 para o Flamengo. Olha o Pilar. Largou lá para o Ayrton. Copa Brasil ao vivo para você aqui na Band, no Show do Esporte. Lá vai Ayrton. Botou, olha o gol. A bola ia chegando. Salva lá o central, Fabão. Você vê o detalhe do Ayrton que apareceu nesse primeiro tempo. Toda hora ele dá uma opção e ninguém marca. Há uma preocupação. Quem tem que marcar ele é o Clayson. O Clayson deixa ele livre. Toda hora recebendo essa bola, ele vai ao ponto. E se o Beck, o Fabão Brasil, não tira essa bola, praticamente, seria um empate. Clemer tem que tomar cuidado com o vento. Bola muito baixa. Facilitou o Romário. Recuperação. Bateu. Tocou no zagueirão. Bateu no Fabão. E o Romário puxa o contra-ataque. E o Romário puxa o contra-ataque. Leandro. Vai passar pelo Leandro. Vai passar a Thilson. Romário. Lúcio. E quem desceu agora não volta até em rápido, não. Está valendo lá o Batista. Está valendo lá o Batista. Não lançou. Oh, Raminho. A defesa do Flamengo está em linha. Que barbaridade. Que barbaridade. Teve três chances para lançar. Gilmário. Normando. A abertura para o Ayrton. Vai fechando lá o Jerônimo no comando para receber. Raminho. 39 minutos e 35 segundos. Marcou a falta do Luciano Almeida já cobrada. A Thilson. Leandro. Para quem? O Romário olhou e falou para quem, Leandro? Luciano. Oi. Rapidamente com o técnico Ademi Miller. O que você está achando do time? Está mais próximo do empate ou de repente tomar o terceiro? Não. O Flamengo tem um contra-ataque muito forte. Nós temos que ter esse cuidado. Mas o jogo está bom. A equipe sofreu o gol no começo. Conseguiu reagir. E agora é só ter tranquilidade e personalidade para jogar. Que está bem para trás. Gilmário. Botou ali atrás. Betinho. Chegou. Jogo é perigoso para o time do Flamengo. Mesmo dominando. Botando a bola no chão. Quando chega o Botafogo. Leva perigo. Beto. Cleisson. Romário. Cleisson. Só esqueceu a bola. Mas deu certo. Pimentel. Foi falta. Foi falta do Flamengo. E quem está muito bom no partido, Leandro. Só fez uma jogada. Muito despertivo. Quando tem aposta de bola, não dá velocidade. Muito parado. Nem agrada o Leandro até aqui. 2 a 1. 2 a 1, Flamengo. Leandro. Calma, calma. Vai sair. Está pedindo calma o goleiro Lúcio. Narciso. Boa bola ajeitada. Vai para lá de primeira. Aquela tabela muito bonita. Fica difícil. Betinho dominou para o time. E o Botafogo sai jogando com o Ayrton, que é um jogador muito utilizado, principalmente nas saídas de bola. Jerônimo. Jerônimo. Ele e o Batista não falam o mesmo idioma, né? Está difícil para os dois se entenderem. Segura mais. E o Bandeirinho não deu, hein? O impedimento. Se ele dá curto a bola, se ele passa, faz o bom passo e deixava o seu companheiro na cara do gol. Mas está difícil se entender ele. Dentro dos cinco minutos finais, desse primeiro tempo aqui em João Pessoa, 2x1 para o Flamengo. Leandro. Copa do Brasil. Boa bola enfiada, hein? Foi pelo Beto, mas entregou mal. Narciso. Atilson. Clayson. Vai, vai, vai. Vai, querida. Vai, querida. É a vez do Pimentel, já que não dava do lado esquerdo. Vamos tentar aqui do outro lado. Pimentel. Pimentel. Passou, passou. Escanteio. O Luciano parece que pegou a falta antes. Esquerdinho acertou o pé ali, acertou o pé do jogador do Flamengo a um passo da grande área. Você, torcedor do Flamengo, que constitui a maior torcida do Brasil, pode vibrar porque dali é um perigo danado, hein? 2x1. Veja o Romário. Pimentel, alguém vai entrar nessa área pequena aí. Tá todo mundo fora. Já não valia mais nada porque alguém foi empurrado dentro da grande área. Petra, alguma observação nesse finalzinho aí, Petra? Não, apenas o técnico Carlinhos, que se mostra um pouco mais nervoso do que os primeiros minutos, ele deve fazer alguma alteração no segundo tempo. Daqui a pouco eu te dou as opções. Batista botou aqui atrás e o Botafogo chega mais uma vez com perigo escanteio. Aos 44 minutos. Eu não sei se o Rivelino tem a mesma opinião, mas o Botafogo é uma surpresa, hein? É uma grata surpresa jogando futebol de igual para igual. Você vê em termos de oportunidade, o Botafogo teve 3 e o Flamengo 3. O Flamengo foi mais feliz, mas jogando um bom futebol, fez um bom primeiro tempo e bem surpreendendo realmente. Freitas. Errou a cabeçada, não pode perder essa bola ali, porque se perder essa defesa estava aberta, chega o Botafogo, cruzamento perigoso. Olha o Freitas, olha o Freitas, mas o Bandeira dava a posição irregular, Petra aí. O número 3, o Freitas, apareceu sozinho à frente do goleiro Klemmer e o auxiliar número 2, o Carlos Feitosa acabou assinalando o impedimento. Apenas um minuto de acréscimo, Luciano. Já estamos vivendo esse minuto, Beto. Leandro. Deu certo, deu certo. Boa oportunidade, Beto. Corta bem. Gilmário voltou. E o arremesso lateral que é do time do Botafogo. João Pessoa ao vivo pra você. 2 a 1, Flamengo vai ganhando o Botafogo da Paraíba. É a Copa do Brasil aqui dentro do show do esporte. A passagem derrubada, o Leandro. Movimentação do Beto. Pode terminar, Luciano. E terminou. Final do primeiro tempo. 2 a 1. Grande jogo. 3 gols. E o Antônio Petra passeando no gramado. Pois não, Luciano. Eu vou conversar aqui rapidamente com o jogador Romário. Romário, como o Maradona teve a mão de Deus no teu golzinho também ou não? Realmente a bola bateu na minha mão. Se eu não falasse isso eu seria mentiroso, mas a intenção foi dominar e ela bateu. E, na minha opinião, foi um gol válido e um gol importante. Agora o Botafogo tá te surpreendendo a determinação dos jogadores. Você acha que é um jogo difícil pro Flamengo? Não, a gente já sabia que o Botafogo ia apresentar esse futebol que apresentou aí. Marcando forte e saindo pros contra-ataques. O problema é que o nosso time tá muito mal. Tá dizendo, tá sincero duas vezes, né, Luciano? Primeiro admitindo que a bola realmente tocou na mão dele. E segundo admitindo que o Flamengo não está como a sua torcida queria. Luciano. Luciano. Vai começar o segundo tempo. 2 a 1 para o Flamengo. Se fizer mais um gol e o Botafogo nenhum, o Flamengo já liquida a fatura hoje. Romário. Flamengo veio com o mesmo time para o segundo tempo. Na próxima quinta-feira tem mais emoção da Copa do Brasil. Direto de Caxias. Caxias e Cruzeiro. Belo jogo. Nós estaremos com a equipe de esportes da Bandeirantes. Pegar o tornozelo do jogador Clayson. Já cobrou Romário. Beto. Beto parece um tanque, não? Atilson. Gilmário, melhor para a representação do Botafogo. Betinho. Liberdade aqui. É o zagueirão. Freitas. O próximo sábado começa a fase final do Campeonato Paulista com a presença de mais quatro grandes. Vai para a bola parada, Ayrton. Um minuto e 24 segundos deste segundo tempo. A sombra vai aparecendo para a alegria dos jogadores em quase toda a extensão do gramado. Isso é bom. O Clemmer ainda está com um pouquinho de sol no rosto. Esquerdinha. A recuperação foi da esquerdinha. Aí, Ayrton. Tem ali, gente. Posição irregular. Agora não está mais, não. Batista. Perigo. Bateu mal. Quando você rever aí, o Flamengo vai sair jogando. Bateu mal. Os dois ali não se entendem também. Fabão e Ronaldo. Aí, Ayrton. Interessante os dois jogadores, né? Tanto que eu preciso agora. Ronaldo e Fabão. A mesma característica. Os dois são rebatedores. Não há um jogador mais técnico ali que faz essa bola chegar à frente ou passar essa bola para os homens do meio. Bateu correu, correu. Entregou mal. Deu de presente para o goleiro Lúcio. 2 a 1 para o Flamengo aqui em João Pessoa. O ganhador dessa fase pegará a Associação Atlética Ponte. Preta de Campinas. Betinho. Boa esticada do Betinho. Do lado da defesa, largou no ataque aqui o Ayrton. Beleza, Gilmário. Pega bem, Cleaneiro. Leandro empurrou. Até agora o Flamengo não chegou no ataque, não, hein? 3 minutos 23 do segundo tempo. Aí, Ayrton. É o show do esporte para você. Depois tem campeonato espanhol. Espanhol, La Coruña e Real Sociedad. Novo desenho feito pelo Narciso. Aí, Ayrton. Boa bola para o Gilmário. Boa bola. Batista. Ayrton. Cruzamento mais do Clemer. Boa saída do goleiro do Flamengo. Imagine você o que não está representando para o Botafogo, para João Pessoa, a cidade de João Pessoa, né? O estado da Paraíba. Esse jogo mostrado pela Band ao vivo para todo o Brasil. Com qualidade de futebol, com estádio cheio, com estádio bonito. Quer dizer, tudo dentro daquilo que a gente gostaria que fosse todo jogo. O presidente da Federação Paraibana esteve aqui na cabine, cumprimentando a nós todos. E a gente, parabenizando o presidente. Atilson. Cleisson. Leandro quis inventar. Facilitou a saída do time do Botafogo. Ayrton. Prepara o físico desse garoto aí, não é brincadeira não, porque ele corre o tempo todo. E corre aqui, né? João Pessoa tem esse detalhe. Que bola de trivela maravilhosa do Betinho. Há muito tempo eu não vejo o lançamento desse no futebol brasileiro, seu Rivelino. Essa é a qualidade desse jogador. Ele tem muita facilidade com a bola. Os três dedos, né? Pena que o Ayrton estava um pouco adiantado, né? Ele estava impedido. Mas o passe foi perfeito. O Betinho, ele é considerado o craque do time. Tem 32 anos. Aliás, faz 32 anos. Exatamente hoje. É o aniversariante do dia. E o aniversariante do dia da Rede Bandeirantes. É o nosso Jorge Tatarobá. Aquele abraço de toda a equipe de esportes da Rede Bandeirantes. Jorge Guirado. Realmente um extraordinário companheiro excepcional profissional. Aquele abraço, mestre. Betinho. Caiu o aniversariante. Boa bola, Gilmário. Arremesso para a equipe do Botafogo. Se mantém no campo de ataque por enquanto. 6 minutos e 20 de pressão do time do Botafogo. Quero um empate. 2 a 1, Flamengo. O assistente ali já marcou o empurrão, hein? Isso não é jogada de ombro normal, não. Porque houve o cotovelo junto também, né? 6 minutos e 44 segundos. A perspectiva é boa para o time do Botafogo. Vai, vai, vai. É o esquerdinho é quem bate. Perna esquerda. Deve bater fechado, fechado. Olha só. Na trave. Gol do Vivi. Botou lá dentro o Vivi. Freitas e ele. Foi o Freitas. Foi o Freitas. Os dois entraram na bola. O Freitas faz o gol. Numa meia puxada. Você viu que foi o Valpilar. E o Vivi estava junto. Mas quem bateu foi o zagueirão. Tudo igual, tudo igual. 2 para o Botafogo. 2 para o Flamengo, Rebelino. Aí que tá. Quando nós falávamos, se o Botafogo voltasse para o segundo tempo, você falou que teria condição, força de reverter, tá aí. Jogando um bom futebol, tocando a bola. O Flamengo marca mal no setor do meio de campo. Não há criação. Marca muito mal. Dá liberdade para os jogadores do meio de campo criarem. Tanto esse Gilmário como o Betinho. Devia ter uma marcação mais especial. Não tô acreditando nesse jogador. E o Botafogo tá aí. Mostrando que tem qualidade. Apresentando realmente um bom futebol. O Flamengo tem de mudar. O Flamengo, o Calinho tem de mudar. É o setor do meio de campo que não funciona. É o Leandro na frente que não jogou um bom primeiro tempo. Está em campo. Enfim, tem de fazer alguma coisa. Porque não jogou um bom primeiro tempo. E volta para o segundo tempo. Você vê até o gol sete minutos de jogo, Luciano. O Flamengo, aliás, não pegou na bola. Veja aí o time do Flamengo. Atilson vai para o campo de ataque. Gilmário dominou 2x2. Novo ânimo na partida. No gol marcado pelo Botafogo. Olha o lançamento do Betinho. Impressionante. Vivi. A bola colocada pela Liga de Fundo. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Petren tá confirmado. Gol marcado pelo Freitas. Freitas confirmadíssimo. Ele sabe que foi o gol mais importante da carreira dele. Comemorou como se fosse final de Copa do Mundo. Não é fácil marcar o gol do Flamengo. E um gol que pode até garantir a segunda partida. 30 anos. Jogador que é cearense. Por enquanto, 2x2. Olha só. Romário. Chegou. Romário. Largou. Recompõe-se a equipe do Botafogo. Raminho. Betinho. Mas o Betinho faz cada lançamento. Agora exagerou. Mas ele bota a bola onde quer. Mete de 3 dedos. Que categoria desse Betinho, hein? E o detalhe, Luciano. Categoria. Mas não há uma marcação nesse homem. Há liberdade. Dão liberdade pra ele. Agora ele tem uma qualidade. E dá essa liberdade. Ele faz os homens da frente correrem. Betinho largou. Do lado esquerdo, o Bandeira já marcava a posição irregular. Esse Bandeira aqui. Tá tomando laranjada. Ó. Eu tô achando que o Bandeira não olha pra hora do lançamento. Ele olha quando a bola chega. E aí a coisa vai complicar, hein? Ainda mais com lançamentos precisos feitos ali pelo Betinho. O Flamengo precisa acordar no jogo. Só tá dando o Botafogo. Só dá o Botafogo. 2 a 2. Betinho. Ayrton. Escorregou. A Tio Sanchega vai botar pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Ao vivo pra você. 2 a 2. Metade do estádio está eufórico. A torcida do Botafogo. Bateu na cara do gol. Pra fora. Normando que veio lá de trás. Bande mais vida no ar. Beça Skol. A cerveja que desce redondo. Quem cobrou tiro de meta foi o próprio Kleiner. Cleisson. Ela foi mal passada pro Robário. Deixaram lá o baixinho, hein? Betinho. Gilmário. Ayrton. Botafogo é todo pressão. Mas é todo pressão. Batista. Os jogadores são rápidos. Aí. Batista de novo. Bola tocada pro Raminho. De primeira, Betinho. Que consciência do Betinho. Gilmário. Batista. Vivi tá dentro da área pedindo. Betinho. Ayrton. Lá pro Vivi e Kleiner. O jogo é bom demais. Vem, Botafogo. Vem, Botafogo. Flamengo não passa. Não passa no meio de campo. Batista. E a torcida também não para, hein? Mas olha a liberdade que tem os jogadores do setor de meio de campo. Botafogo jogarem. Apesar que é um futebol moderno. O Beto joga, Luciano. Você vê que os alas aparecem pra jogar. Aí tá o Flamengo. O Flamengo que ele fazer. Se fazer a bola andar com mais tranquilidade. Não faz porque não tem competência no setor de meio de campo. Mais uma bola entregue de graça ao vivo pra você dentro do show do esporte 2x2. Vai pra cima. Vai pra cima. Vivi. Batista. Betinho pediu. Betinho pediu. Batista. Batista. Esse daí pra raciocinar não é muito rápido não. Mas assim mesmo deu certo. Betinho. Betinho. Cruzou. Olha só. Dois jogadores ainda. Chance na cara do gol. Vai bater. Bateu. Pênalti. Penalidade máxima apontada pelo Luciano Almeida. Que estava muito bem colocado. Mas muito bem colocado. Pegou em cima do Luciano. Muito bem colocado. E foi travado pelo Narciso por trás. Pênalti claríssimo. Olha lá. É o Vivi quem está acertando ali. Ajeitando. Pra cobrança da penalidade máxima que favorece o Botafogo da Paraíba. Ajeitando. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Dois a dois. Klemer no centro. Lá vai. Lá vai. Vivi. E defendeu o Klemer. Que maravilha de defesa do Klemer. Reveja. Reveja. Bateu mal. Bateu alto. Você vê o gole vai... Nessa altura lá. O goleiro pega tranquilamente. Apesar que ele adivinhou o campo do Klemer. Mas não bateu bem o Vivi. Luciano, só um detalhe. Você não pode perder um gol. Da maneira como está o Botafogo jogando. Perder um pênalti nesse pode faltar. Vai para a cobrança do escanteio para o time do Botafogo. Placada de dois para o Botafogo. Dois para o Flamengo. O Flamengo agora defendeu um pênalti através do Klemer. Vai, 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 vai. E a moral vem para o time do Flamengo. A moral vem para o time do Flamengo. Gleison. Gleison. O Mário estava completamente livre. O baixinho deve ficar pensando. Mas o que eu estou fazendo aqui? E por que o Gleison corre tanto com a bola, Luciano? Por que não faz essa bola chegar ao seu companheiro? E o Romário tem uma movimentação maravilhosa. Ele estava livre, livre. É pena que a câmera não focou. Mas ele sempre está ali para receber essa bola. É a mania do jogador querer correr com a bola. E foi a última jogada do Clayson nesse jogo. Ele vai ser substituído. Vai entrar Rodrigo Mendes, número 17, no lugar dele. A Tilsson na bola. Beto ali atrás. Aquela jogada já manjada. Lá vai, Beto. Atenção. Pegou. Pega Lúcio. A torcida do Flamengo se agita aqui em João Pessoa. O pênalti deu nova alma para o time do Flamengo. Quer dizer, a defesa do Klemmer. Se não, estaria 3 a 2 para o Botafogo. 2 a 2. O jogada Rodrigo Mendes, número 17, no time do Flamengo. Pegou. Cara a cara. Vai fazer. Gol do Romário. Dá a impressão que ele estava livre na banheira. Vamos ver o lance agora. O bandeirinha não deu nada. A defesa do Botafogo errou. O passe feito pelo Narciso. Pegou o Romário livre. E aí a categoria dele. Matou o goleiro Lúcio. O Flamengo é quem faz o terceiro. 3 para o Flamengo. 2 para o Botafogo. Outro lance duvidoso. É, pela posição da Cano, não dá para a gente analisar friamente se ele estava ou não. Mas ele se pôs... Aí sim, não estava não. Não estava não, Luciano. Quando partiu a bola, não estava. Porque ele se posiciona muito bem. Agora o passe do Narciso. Visualizou muito bem o Romário. Agora, deixar um jogador desse sem marcação. É o que nós comentávamos. Ah, que o Ademir falou. Não, não vai ter uma marcação especial nele. Esse sim, tem que ter uma marcação especial. Se bobear, está aí. Com duas alterações na equipe do Flamengo. Saem o lateral direito, Pimentel, número 2. E também o Clayson, número 10. O técnico Carlinhos coloca Fábio Baiano, número 15, na lateral direita. E no meio campo, Rodrigo Mendes, número 17. E por reclamação, o número 5 da equipe do Botafogo. Val Pilar recebeu o cartão amarelo. E o gol foi legal, legal. A câmera do impedimento tirou qualquer dúvida. Não há o que reclamar. O gol do Romário foi claro. 3 a 2. E o baixinho veio aqui atrás. E olha, Luciano, o Carlinhos demorou para mexer. Já podia ter voltado para o segundo tempo. Então, mexendo nesse setor, já falou. Um no meio de campo. E o Pimentel. O Pimentel praticamente não apareceu. Não apoia. Não marcou bem. Cartão amarelo para o Romário também. Perfeito. Ele veio marcando exatamente o zagueiro central, Freitas. Por isso que ele apareceu aqui atrás. Ele foi disciplinado taticamente. Quem marca que é o Freitas veio, ele veio atrás. E a torcida do Flamengo faz a festa aqui em João Pessoa. Mas tem muito mais jogo para você. Carlinhos bateu. Na afobação. Bola de graça aí para o time do Botafogo. Deu uma falta dentro da grandeira do Vivi. Dois de Romário. Um gol marcado pelo Beto. Se bem que eu achei que foi contra do Normando. Mas o juiz vai botar na súmula. Beto, três para o Flamengo. Dois para o Botafogo. Botafogo desperdiçou um pênalti. Kramer pegou bem. Rodrigo Mendes. Romário. Pode chamar lá o Fábio Baiano. A antecipação é feita pelo Raminho. Betinho. Ligou com o Vivi. Falta do Ronaldo. Já foi cobrada a falta. Fábio Baiano ganhou o lance e recebeu a falta. Bande mais vida no ar. DDD via Embratel. Se ligue. Ligue. Lançamento foi do Jorginho. Está aí recebendo o Jorginho. Boa velocidade do Jorginho. Mas o passo saiu errado. Ayrton. Três para o Flamengo. Dois para o Botafogo. O Raminho. Que moral do Raminho. Ali na frente da área. Fintou. Largou o Vivi. Com liberdade. Está voltando lá o Beto para marcar. No desespero. Conseguiu tocar. Sai com a bola dominada. Sai com a bola rolada. O time do Flamengo. Romário. Freitas. Levava vantagem o time do Botafogo. E deu certo o ato do Luciano. Batista. Vem aí o Campeonato Carioca. Ban de Trafic para você. Grandes espetáculos. Você vai acompanhar na Bandeirantes. Na próxima quinta-feira. Mais um grande jogo da Copa do Brasil. Direto de Caxias. Caxias e Cruzeiro. Menos para Caxias. O Ayrton passou. Tomou. Betinho. Ayrton. Fabão. Já não tem mais sol aqui no estádio. Vai embora. Levou. Valpilar. Botão para fora. Bande. Mais vida no ar. É o show do esporte da Bandeirantes. Mostrando para você. Direto de João Pessoa. Olha o Flamengo. Leandro. Romário daquele lado. Lúcio. Bote de cabeça foi bom. De novo o Flamengo. Que bola perigosíssima. O chute saiu mascado do Rodrigo Mendes. Olha que se vai. O gol entrava, Petra. É verdade. Você falava sobre o sol. Já que estamos no extremo leste do país. Aqui o sol aparece bem cedinho. E vai embora também antes do que nas outras regiões do país. E como o estádio aqui não tem iluminação. Por isso o jogo foi marcado mais cedo. Às 3h15 da tarde. É que muita gente perguntava por que às 3h15 da tarde. É exatamente por isso. Não tem iluminação. Você vê que o sol já está se pondo, né? Tem alguns pontos da cidade que o sol está pegando. 24h14. Atilson. Beto. Atilson podia até bater. Experimentar... Para fora. O Romário estava do lado do Atilson. A transmissão ao vivo para você. Copa do Brasil. 3 a 2, Flamengo. Romário já fez 2. O Romário já fez 2. A possibilidade de fazer o gol de pé. Não fez. Ele vai fazer falta. Está caindo falta. E o Flamengo começa a dominar. Eu acho que o Flamengo tem que se impor mais. Tem mais tranquilidade. Valorizar um pouco mais essa posse de bola. E começar a tentar mandar no jogo. Porque até aqui está muito igual o jogo. Mas que o Flamengo, depois do terceiro gol, pode comandar um pouco mais esse espetáculo. E ficar com a bola. Trabalhar melhor essa bola. Mas o Botafogo está rondando a grande área do Flamengo. Bandeira marcar uma posição irregular. 26 minutos. Vai embora o Mênio. Leandro. Se girar para o lado esquerdo. Preferiu ali o Fábio. Betinho. Ayrton. Vivi. Recebeu a falta. Pisou na bola. Compensação para o time do Botafogo da Paraíba. Que vai perdendo para o Flamengo. 3 a 2 para o Flamengo. Vamos, Jorge, Jorge, Jorge. Valpilar. Entrada ali do Jorginho. Faltosa em cima. Do atacante do Botafogo. Mais uma alteração no Botafogo. Vai entrar o Silvério, número 15. E vai sair o Esquertinha, número 6. O técnico Ademir Miller troca um lateral esquerdo por um jogador de meio campo. Eu vou perguntar exatamente para ele. Nesse, faltam 15, 17 minutos para terminar o jogo. Você tenta o que com essa alteração, Ademir? Tentar botar a equipe mais ofensiva, já que eles não têm jogador caindo pelo lado direito. Só tem o lateral direito deles. Então a gente coloca um jogador mais ofensivo para trabalhar naquele setor. Que coisa esse pênalti perdido mudou a história do jogo, né? O Botafogo dominando totalmente o jogo no segundo tempo, criando inúmeras oportunidades. Perdemos um pênalti e o Flamengo criou moral e conseguiu fazer seu jogo. Mais uma falta. O Botafogo está chegando de novo. Se o Flamengo não se tocar nesse detalhe, aos pouquinhos é um time que joga miudinho, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco está na grande hora do Flamengo. Olha aí, olha aí, está chegando. Fique aí, tal. Aí também demais. Se ele faz esse gol, acaba o jogo, vai todo mundo embora, hein? O Val Pilar deu uma de Mandrake, né? Pelo amor de Deus. Não tinha nem posição para fazer essa jogada, não sei lá. Aquele que quase ia dar um nó nas pernas. Rodrigo Mendes. Quinta-feira tem Cruzeiro e Caxias, Caxias e Cruzeiro, direto de Caxias. Menos para a cidade que tem um vinho maravilhoso. Caxias é brincadeira, tem de coisa boa lá. Vai embora, vai embora, vai embora. Chegou, cortou, Normando. Matou no peito e já largou. E dá-lhe correria, chega o Botafogo nas proximidades. Agradearam a Batista. Agora não teve competência para passar, não ouve nada. Que detalhe, ele tem a bola, ele tem o garoto Betinho, chega e encosta ali para fazer um e dois. Pela velocidade, é só tocar e sair na frente e receber. Não, ele quer vibrar, claro. O Ronaldo, aquele corpo, só põe, só fez a barragem tranquila e não houve falta. Liberdade para o Betinho, lá vai embora. Criativo, Betinho. Não deixou passar, né? O Ronaldo faz uma falta, cobrança para o time do Botafogo. Vamos fechar a barreira, a barreira, é corra! Logo após, Flamengo e Botafogo, você fica com o Campeonato Espanhol. La Coruña, Real Sociedad. Cruzamento é bom, Clemer saiu bem. A bola foi levantada pelo Silvério. Romário já está pedindo na frente. Caiu para a meia para ser lançado. Beto, é só empurrar, só empurrar. Romário, ele ia virar de primeira essa bola. Caiu um escanteio para o time do Flamengo. E olha que tem um detalhe, se o Flamengo fizer mais um golzinho, apesar do jogo ter sido maravilhoso, do Botafogo mostrar que é um belo time, o Flamengo se classifica direto sem a necessidade do segundo jogo, o jogo da volta no Rio de Janeiro. Cobrança para o time do Flamengo. É só mais um gol. E João Pessoa... Faltando 14 minutos, né, Petrin? Exatamente, Luciano. João Pessoa é uma das 39 cidades por onde a Copa do Brasil vai passar este ano. Ao todo, são 64 times representando 26 estados. E a Paraíba tem um outro representante, o 13, de Campina Grande, que perdeu na estreia para o Santa Cruz, lá no Recife, por 3 a 2. Aliás, aqui, na Paraíba, por 3 a 2. E vai jogar agora em Recife contra o mesmo Santa Cruz. Um jogo que o Toninho fez dois gols e o time do Santa está se ajeitando. O Givanildo está arrumando o time com Paulinho McLaren, Mancuso, Alman Dosa. Mas é um timaço, Luiz Carlos. Bom toque de bola. Ganhou, chegou o Flamengo. E a bola vai saindo de graça para o time do Rio de Janeiro. Santa deve passar pelo Campina, pelo 13, de Campina Grande, e pegar o Corinthians. Aí a coisa começa a engrossar, porque serão grandes jogos. Aliás, como está sendo esse daqui, 3 a 2 para o Flamengo. Bom lance do Raminho, bom lance do Raminho. Já matou ali o Narciso. Vai lá, na área, ganha esse canteio. Sentiu a perna ali, já fez sinal. Parece que a coisa não foi fácil para ele, não. No pé, hein? É o Raminho, número 7. Partida está paralisada. Bande mais vida no ar. Vai ser difícil voltar o Raminho. Começa no escanteio para o time do Botafogo. Sobrou, bateu. Gol! Botafogo agora, Vivi. Na sobra. Na sobra, empata o Botafogo. Quando o torcedor do Flamengo queria o gol que definiria. Classificaria o Flamengo. Empatou o Botafogo. 3 a 3. Viva! É, acreditaram, acreditando o Botafogo. Está aí o Flamengo jogando totalmente errado. Não valorizando a pós de bola. Marcação errada aí na segunda bola. Ninguém para o rebote. Está aí o Botafogo jogando um grande futebol. E merece esse resultado. Até merecia muito mais. Merecia estar na frente do placar. E o interessante, o Antônio Petri, que é atrás do gol, até o policial vibrou. É verdade, Luciano. Tem uma câmera que pega ali. E parece que é o jogo da redenção, né? Primeiro foi o Normando no primeiro tempo. Olha o Flamengo. Primeiro foi o Normando no primeiro tempo, fez um gol contra. Depois se redimiu fazendo aquele gol de cabeça. Agora o Vivi, que perdeu o pênalti e conseguiu também se recuperar. Número 14, Samiro. Daqui a pouco na equipe do Botafogo. 35 minutos, tudo igual. Seis gols, três a três. Um grande espetáculo no show do esporte pra você. Ao vivo aqui na bande. Olha só o Flamengo. Vai atrás da bola, o Fábio não sai. Aliás, não consegue evitar. Agora você tem que dar valor ao treinador do Botafogo, hein, Luciano? Realmente, Ousado é um time que sabe o que faz quando tem a pós-bola. Mas realmente me agradou muito o time do Botafogo até aqui. Consciente. Ele poderia estar na frente, não se abalou de maneira alguma. Cuscou, sempre correu atrás do prejuízo. E está de parabéns o Ademir. O Ademir Miller que montou um esquema tático maravilhoso com jogadores competentes. Realmente, uma grande partida faz o time do Botafogo, claro, a cara do seu treinador. O importante treinador respeitou o time do Flamengo. E está aí jogando praticamente de igual para igual. Agora, não pode deixar o Romário sozinho. Vou avisar de novo. O Raminho voltou. E a alteração foi feita. Saiu o Batista, número 11. Entrou o Silvério, número 15. Silvério é jogador de meio campo. Entrou o Raminho, 14, né? Raminho, 14. Esse está com a bola. Exatamente. Bola enfiada aqui na direita para o Ayrton. Tudo igual. 3 a 3. E a torcida do Botafogo quer mais um gol. Seria o máximo, né? Nossa Senhora. Toca a bola. A torcida do Flamengo calada. Mas o Flamengo está jogando, empatando. 3 a 3. Silvério. Silvério. Veja o Raminho. Melhor para o time do Botafogo. Esquerdinha. Vai embora, vai embora, vai embora. Bateu para o gol. A direita. Em diagonal, passou a esquerda. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Luciano. Vou conversar aqui com o técnico Carlinhos. Pediu para que a gente aguarde um pouco. Queria perguntar para ele exatamente sobre... Um grande jogo, né, Carlinhos? Depois ele fala. Está muito nervoso aqui o banco, o técnico Carlinhos, Luciano. Cartão amarelo é o segundo. Está expulso. Está expulso o jogador Ronaldo. Já tinha um amarelo no primeiro tempo. Serão oito minutos agora. Uma caça aí do gato ao rato. Porque o time do Botafogo, 11 contra 11, já estava lá. Imagine. Meteu a mão na bola, inclusive. E aquele detalhe, Luciano, que você falou do árbitro, o Luciano voltou. Mesmo o erro que ele foi conversar com o árbitro, está aí apitando. Fazendo uma boa habitagem no segundo tempo. Ayrton vai para a cobrança, favorece. Não. Bateu o Silvério na cara do gol. Para trás. Olha o gol. Foi pênalti ali. Mais um árbitro. Tinha marcado antes. Antes. Ele marcou a posição irregular. Porque senão teria que ter marcado o pênalti. Flamengo oposta de bola. 3 a 3. Tudo igual. Atilson. Já perdeu o Atilson. Vai se complicar. Vai se complicar o time do Flamengo. Ayrton. Joga com um a menos agora. Narciso foi para aquela posição ali. Veja só, Romário Lúcio. E o técnico Carlinhos, pela primeira vez, sentiu a preocupação de maneira mais evidente. E foi à beira do campo para tentar, nesses minutos finais, orientar o time e conseguir manter a tranquilidade do jogador. Faz a festa torcida do Botafogo. 3 a 3. Com sabor de vitória. Já, já, os 40. Não pode atrasar, não pode fazer muita firula. Aí que se perder. Uma boa entrega lateralmente. Beto. Antecipação do Normando. Bola do Botafogo. Gilmário. Gilmário. Vai em diagonal. Do lado de lá tem jogador livre. Betinho. Betinho. Tentou passar. Funciona impressionante. O time do Flamengo não consegue dar três passos no setor de medicão. Ele riva a bola de graça toda vez. Quando estava ganhando, ele já comentava que tem que jogar com cabeça inteligente. Tocar essa bola, valorizar e impor o ritmo do Flamengo. Não entrar na correria do time do Botafogo. E quem faz isso é o Botafogo. Toca com competência e na hora de fazer a jogada certa, não faz. E a torcida do Botafogo quer a vitória. Está empurrando o time do Flamengo com o jogador a menos. Três a três. Foi seguro pela camisa ali. Rodrigo Mendes. Ó o Mário. Veja aí a torcida do Botafogo. Não para o tempo todo. Jogada feita lá pelo Ramiro. Gilmário. Betinho. Botou. Para a fuga. Ramiro. Betinho. Chega aqui na direita aí, o Tom. Toca de cabeça do Valpilar. Romário. Enfiou boa bola. Raminho. Cruzamento foi feito. Uma acima da meta do goleiro Klemmer. Depois da Copa do Brasil, o Campeonato Espanhol. La Coruña. Real Sociedad. O show do esporte. Luciano, em termos táticos, o Ademir Miller deu um banho no Carlinhos. O Carlinhos não apresentou nada. Aliás, o time do Carlinhos não apresentou nada esse tempo. A bola não chega no Romário. Não consegue dar três toques. Então, pensa só, o Botafogo manda no jogo. E o Botafogo está chegando. O Botafogo está chegando. Vivi. Boa bola. Olha o gol. Olha o gol. na trave. Na trave. Não entra por milagre. Que barbaridade. O Botafogo fez tudo certo. Aí, no Botafogo, o fim de jogo é dramático para o time do Flamengo. Para o Silvério. Ramiro. Betinho. Impressionante. O Flamengo não acha a bola nesse final de jogo. Toca bem o Botafogo. Chega. Três a três. Vai botar na grande área. Saiu o cruzamento. Está impedido. Está impedido. Se adiantou demais o jogador Silvério. E aí, estava impedido. Flamengo está vivendo o Romário sozinho na frente. Olha a bola na trave. E a sorte que ainda voltou para o jogador do Flamengo. Permanece três a três. Vem, Botafogo. Vem, Botafogo. Olha a base da velocidade. Cuidado por cobertura. Clemer. Sensacional. Está ficando doido. Fabão. Que defesa no Clemer. Mostrando toda a elasticidade. Tem que dar o bicho para o Clemer dobrado. Ele que está garantido para o Flamengo. Já defendeu o Pena. Tem boa defesa. E a sorte também está ao seu lado. E foi o mesmo Silvério. Aquele que colocou a bola na trave. Que fez essa tentativa defendida pelo Clemer. Para desespero do Flamengo, Luciano. Mais três minutos de jogo. É verdade. Nessa altura, desespero. A torcida do Botafogo. Ainda acredita no gol. Já tivemos bola na trave. Clemer pegou pênalti. Pegou duas bolas impossíveis. Flamengo joga com um a menos. É desesperador o estádio do Flamengo. É. E você vê. O jogo é tão bom. Tão emocionante. Ninguém sai do estádio, Luciano. Ninguém sai para ir embora. Praticamente três minutos somente. E está todo mundo aí no estádio esperando. Até o final. Vem aí o Campeonato Carioca. Ban de Trafic para você. Grandes atrações. Grandes momentos. Um deles é o Flamengo. O maior time de torcida do Brasil. E olha o Flamengo chegando. Olha o Flamengo chegando na cara do gol. Ayrton. 45-3 agora de acréscimos. Normando. Deu a falta. Favorece ao time do Botafogo. E o próximo jogo do Flamengo. Domingo que vem. A estreia no Campeonato Estadual. Contra Itaperuna ou Volta Redonda. Ainda a ser definido. E a partida de volta contra o Botafogo da Paraíba. Dia 11 de março. No Maracanã. Virou abertinho. 11 de março no Maracanã. No maior estádio do mundo. A Paraíba voltando ao Rio de Janeiro. Esteve lá na Marquês Sapucaí. Com o Samba Enredo. Está caprichosa. E agora. Lá vai o Botafogo da Paraíba jogar no Maracanã. 3 a 3. Se der essa liberdade ele vai embora. Outro detalhe, hein, Luciano. Que mostra para nós aqui em cima. Fisicamente. O time do Flamengo andando em campo. Se arrastando. Falta perigosíssima que favorece ao time do Botafogo. Aos 46 minutos e 30 segundos tomou cartão lá o Fábio Baiano. Só quero ver essa cobrança. Já nos acréscimos. Três para o Botafogo. Três para o Flamengo. A responsabilidade. Ayrton na cobrança. Bateu fechado. Esquece a bola ali o Fábio. Aliás, o Rodrigo Mendes. Perdão. Tentativa lá para o Romário. Recuperação do Botafogo. Botafogo. Com muita tranquilidade. Ele ainda vem para o campo de ataque. Ele ainda tem um minuto e meio. Aliás, um. Saiu depois, seu bandeira. Luciano, vou falar uma coisa. Perfeito. Saiu depois. Dando uma aula de futebol. Impressionante. Deu aula. Como se joga futebol moderno. Velocidade. Toque de bola. Rápido. Agora, esse número 10. Betinho é facilidade. Porque ele tem que fazer a bola andar para um lado e para o outro. É maravilhoso. Deixa esse homem solto. Betinho por topo. Talvez o último ataque do Botafogo. Três a três. Silvério. Ayrton. Flamengo se defende lá como pode. Voltou todo mundo. Só ficou Romário no campo de ataque. Sozinho. Vai embora o Flamengo. Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes. Foi derrubado. Falta que favorece ao time do Mengo. Numa dessa certa de fora. Já pensou, não? Mas é muita injustiça, não? Tudo bem. Futebol é isso, né, Luciano? Mas seria um pecado, né? Porque o time que diria sair vencedor de hoje seria o Botafogo da Paraíba. Realmente jogou um grande futebol agora. Mas futebol tem essas coisas, né? Betos está lá. Três na barreira. O placar é de igualdade. Para fora. Vai terminar. Vai terminar. Luciano vai buscar a bola. A vitória foi do público. Três a três. Um jogão aqui na Paraíba. Antônio Petri. E o Romário aqui. O time do Mário. Eles mereceram ganhar. E a gente hoje tem sorte. A gente tem sorte aqui. Com resultado negativo. É um jogo que prova que o futebol é bem equilibrado no Brasil inteiro, né, Romário? É, mais uma prova de que para você ganhar, você tem que... Não adianta ter só o melhor time, tecnicamente, sem correr. O que aconteceu com o Romarinho lá, Romário? Nada não, nada não. Está aí saindo o Romário. Eu fiz essa pergunta, Luciano, porque o Romário, ele não segue com a delegação amanhã cedo para o Rio de Janeiro. Ele, aqui do estádio, vai direto para o aeroporto. Aliás, vai direto para Recife, onde de lá parte para o Rio de Janeiro. Amanhã o Romarinho vai ser submetido a uma pequena cirurgia. Nada muito sério. Mas o Romário quer estar presente nesse momento do filho dele. Eu vou ouvir aqui o jogador que marcou o terceiro gol. O Vivinho. Você perdeu um pênalti e depois foi lá e conferiu, né, Vivinho? Igual o Normando, que também jogou contra e depois fez um gol. Ah, com certeza, né? Eu meio que tudo um abraço ao amigo da Band. Com certeza, eu acho que eu fui um pouco infeliz naquela cobrança de pênalti. Mérito do goleiro, que é um excelente goleiro. Mas eu acho que a gente tivemos mérito também para conseguir esse resultado. Você vê que eu acho que o Fabão disputou uma bola com o Normando. A bola sobrou ali na maca do pênalti. Onde eu perdi o gol e eu consegui colocar para dentro. É verdade que lá no Maracanã vocês vão convocar a torcida do Botafogo do Rio para dar uma força? Quanto o Flamengo? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que existe a rivalidade entre o Flamengo, Botafogo e Vasco. Eu acho que não seria nada mal a equipe da torcida do Botafogo e torcer pelo Botinha da Paraíba. Tá certo. Até porque, né, Luciano, a diferença é só na estrela. A estrela do Botafogo da Paraíba é vermelha, enquanto a estrela do Botafogo do Rio é branca. Mas é um time que foi exatamente criado por ex-botafoguenses aqui na Paraíba. E eles esperam contar com o apoio também da maior torcida rival da equipe lá do Rio de Janeiro. Jogo do dia 11 de março, partida de volta. Com esse resultado, 3x3 aqui na Paraíba. O Flamengo pode até empatar lá. 0x0, 1x1, 2x2 classifica o time carioca. 3x3 o jogo vai para os pênaltis. E, obviamente, quem vencer segue à frente nesta Copa do Brasil. Luciano Duvales. Beleza, grande jogo. Uma partida que vai ficar guardada por aqueles que acompanham a Copa do Brasil. 3x3. E a torcida vai deixando o estádio aqui realmente alegre, feliz.